Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe aqui uma partida espetacular do Krikor, do nosso grande mestre Krikor E esse vídeo aqui vai ter direito a tudo Comentários do Rafael Leitão, do nosso grande mestre Rafael Leitão A respeito da abertura aqui do Gambito Benko Do adversário do Krikor Uma monstruosidade de cálculo aqui do nosso grande mestre Krikor Krikor bombado, vai ter de tudo aqui nesse vídeo Vamos dar uma olhada então É uma partida que aconteceu agora no Continental das Américas E depois eu vou mostrar ao final do vídeo aqui Como é que tá a classificação aí do torneio, tá bom? Bom, muito bem galera, o Krikor está aqui com as peças brancas E o adversário dele é o Giancarlo Arvelo Leo Aqui um mestre feed da República Dominicana Vocês viram que eu vou lendo o nome aqui, vou clicando, vou vendo a bandeira Da República Dominicana E aqui então é partida pensada, tá bom? Uma hora e meia daquele esquemão lá com acréscimo E com bastante tempo aí pra pensar Krikor abre aqui com o peão-dama Cavalei em F6 aqui pelo mestre feed Pelo Giancarlo e agora C4 e aqui C5 Até aqui defesa Benoni É uma defesa muito jogada, era muito jogada por Micaetal Uma defesa que tem aí seus perigos, uma boa abertura Aí o Krikor joga com D5 aqui avançando E aqui o mais natural é se jogar com E6 Vem em cavalo, você troca, joga com D6 Vai jogar com o que eu vou fazer aqui, né? E6 aqui é o padrãozão A pessoa joga aqui, você troca aqui no centro Joga um D6 e as pretas vão jogar com o seguinte plano Fianqueto, né? Vão fazer o rock e vão pesar aqui na coluna E As brancas vão ficar sempre com o peão atacado aqui em E4 E as pretas vão tentar atacar na ala da dama Colocar o cavalo em C7 A torre em B8, tempestade na ala da dama Esse é o plano típico aqui de quem joga aí a Benoni, né? Mas aqui o Giancarlo me manda o B5 O Gambito Benco, galera Entregando aqui um peão, né? O Krikor aceita esse peão Captura simplesmente E aqui a partida segue com E6, né? E vamos ver a opinião aqui do grande maestro Rafael Leitão O grande maestro Rafael Leitão O que você acha aqui do Gambito Benco? Vamos ouvir aqui a opinião aqui do nosso grande maestro Rafael Leitão Essa vez pra falar sobre uma defesa que mora no meu coração Que eu adoro, tá certo? Que é o Gambito Benco Na verdade eu adoro jogar contra o Gambito Benco Porque afinal, melhor um peão no bolso, entendeu? Do que uma vantagem da sua imaginação aí Tá certo? Que são as colunas do Gambito Benco É isso, galera Eu vou deixar o link aqui do vídeo pra quem quiser Acompanhar esse delicioso vídeo aqui do grande maestro Rafael Leitão Onde ele fala bastante do amor que ele tem aí Pelo Gambito Benco, né? Ele fala que é o seguinte Gambito Benco eu adoro jogar contra Eu põe o peão no bolso, né? E o adversário fica imaginando que ele tem alguma compensação Vamos ver aqui como é que o Krikor então vai jogar contra esse Gambito Benco Porque claro, né? Também depende do jogador, né? Então vamos ver como é que o Krikor vai fazer aqui O Krikor é um grande jogador O adversário dele não tem aqui a mesma experiência O mesmo rating aqui, né? O mesmo nível aqui do Krikor Então vamos ver como é que segue D por E6 foi jogado F por E6 e cavalo em F3 O Krikor segue desenvolvendo D5 e agora G3 Olha aí, né? Vai colocar o bispo em fianchetto e explorar a longa diagonal A6 entregando mais um peão B por A6 Mas aqui esse peão tá morto, né? Pessoal, não precisa nem capturar ele agora Bispo D6 Bispo G2 Rock foi jogado aqui pelo Giancarlo Krikor também coloca o rei em segurança E aqui cavalo C6 seguindo com desenvolvimento Em algum momento as pretas vão capturar esse peão E esse é o grande trunfo aqui Imaginário, segundo o grande maestro Rafael Leitão Das negras, né? Elas ganham mobilidade aqui com o bispo Ganham bastante espaço pra torre E conseguem atacar, né? Aqui B3 foi jogado pelo Krikor Bispo por A6 E aqui o Krikor segue com um peão a mais E agora cavalo C3 Temos dama em E7 Bispo em B2 Torre de A em B8 O Krikor quando jogou B3 Já frustrou, né? Os ataques na coluna B E também aproveitou pra desenvolver o bispo Numa ótima diagonal E segue aqui tranquilo Torre E1 foi jogado Torre de F em D8 Torre C1 Então aqui ambos vão posicionando melhor aí as suas torres Mas agora o Giancarlo faz um lance forte aqui Você vê que ele é um conhecedor desse gambito benco que ele joga Ele tá jogando muito bem aqui até agora Seguiu aqui com C4 E o Krikor me manda um lance que exclama aqui O lance Bispo H3, né? Tá mais de olho aqui na base da cadeia dos peões Que lance espetacular aqui do grande mestre Krikor, né? Um lance realmente importante aqui nessa posição, né? A partida seguiu aqui com o H6 E agora o Krikor manda a bala aqui no centro com esse lance E4, né? Virou prioridade atacar esses caras aqui, né? E o Krikor vai fazendo isso com maestria, né? Bom, o adversário aqui não facilita e segue com D4 Atacando aí o cavalo do Krikor E o Krikor parece que já tinha tudo preparado Porque aqui, galera, entra uma calculeira pesadíssima Pesadíssima agora Pro próximo lance do Krikor E o Krikor me segue com esse lance E5 Olha que maravilha Deixando o cavalo atacado E atacando agora dando um garfo aqui, né? E aqui qual que é o seguinte? O que que tá acontecendo? O Arvelo aqui captura o peão com o cavalo Faz cavalo por E5 Por que ele não capturou aqui o cavalo Depois o bispo, né? O problema todo é o seguinte Aqui tá tudo calculado pelo Krikor Se D por C3 O Krikor seguiria com E por F6 Atacando a dama Aí seria muito otimismo sacrificar a dama Então aqui teria que jogar um dama por F6 E aqui o Krikor teria Lembra do ataque aqui, ó? Teria um intermediário aqui Bispo por E6 Melhor aqui pras brancas, né? A posição das pretas Entra em colapso Então espetacular Aqui quem calcular mais longe leva, né? Aqui o adversário O Giancarlo segue com o cavalo por E5 O Krikor agora segue com o cavalo por D4 E o adversário fala Legal, Krikor Você calculou direitinho Mas agora toma essa Bispo C5 Opa, opa, opa Problemas aqui na posição O cavalo tá cravado O cavalo tá cravado O Giancarlo deixou o cavalo aqui em E5 Mas colocou forte pressão aqui no cavalo cravado O Krikor captura aqui em E5 Porque agora não tem outro lance, né? Não dá pra fazer outra coisa Captura aqui em E5 E leva bispo por D4 E agora, Krikor Será que ele calculou tudo isso? Porque agora Agora a torre do Krikor tá atacada Do peão de F2 tá atacado Vai cair a dama aqui do Krikor Não dá pra defender isso daqui Ou será que dá? E aqui, então O adversário dá aquela risadinha Fala E aí, Krikor Você calcula bem, né? Mas até aqui você não tinha calculado E aí o Krikor Mostra pra ele, então A foto aqui dos treinos do Krikor Olha aí, galera Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que o Krikor não sabe calcular? Olha o treino desse cara Olha o treino aqui do Krikor E aqui ele mostra que ele é o monstro mesmo do cálculo E faz um lance brilhante, galera Cavalo D5 É, você achou que eu não tinha calculado? Eu calculei tudo isso e muito mais O Krikor respondeu aqui Que espetáculo, né? O único lance aqui da posição Lance brilhante realmente Não fosse isso Ele levaria Agora, esse lance aqui Ele é maravilhoso Porque ele é um contra-ataque descoberto Com bloqueio, né? Como assim, Rafa? Ué Aqui o cara não tá ameaçando O Giancarlo não tá ameaçando um ataque descoberto? Tá E aqui o Krikor faz um contra-ataque descoberto Porque ele abre aqui agora um ataque pra cima de D4 Com tema de bloqueio, né? Então assim Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa aqui O que o Krikor tá fazendo? E agora não tem jeito A dama tá atacada, né? O bispo tá atacado duas vezes Tem que capturar mesmo esse cavalo Torre por D5 E agora bispo por D4 Eliminando todos os temas ali E além de tudo Protegendo a própria torre Torre por E5 Bispo por E5 E o Krikor continua com seu peão a mais É, galera Por isso que eu falei O Gambito Benko É muito criticado aí pelos grandes mestres Com razão, né? Porque no nível grande mestre Contra grande mestre A coisa é pesada Agora Um jogador desse Giancarlo perigoso Jogando esse Gambito Benko Contra um jogador Se não for um jogador Forte Tem seus perigos, né? E aqui o Krikor vai mostrando Toda a técnica E tudo que é preciso Pra tentar punir É, torre D8 Foi jogada E agora dama em E2 Colocando a dama em segurança E cravando aqui o peão Tá bom aqui pro Krikor, hein? Rei F7 Fora a pressão toda aqui em E6, né? E agora torre E1 O Krikor segue Como foi forte Bispo H3, né? Que coisa maravilhosa Aqui a partida Seguiu com o Bispo B7 E agora sim O Krikor ganhou mais um peão Na verdade 2 Bispo por F6 Dama por F6 E agora esses caras aqui Desmoronaram Bispo por E6 Cheque Rei F8 Bispo por C4, né? E aqui começam a existir Vários temas aqui Enfim Talvez não em E8 Aqui eu tava tentando calcular Outro vez Tinha essas setas Mas não funciona não Aqui eu acho que a ideia Do Krikor Era realmente simplificar E levar pra um final Vitorioso, né? E três peões a mais aqui A partida seguiu Ainda com o Bispo C6 E agora a dama aqui em E6 Ameaçando Cheque mate E agora então Dama por E6 Bispo por E6 E o Giancarlo falou Opa, ainda dá pra eu cravar Esse Bispo ainda Vou ganhar esse Bispo Mas o Krikor aqui Tá tudo sob controle, né? Ele segue com F4 Qualquer coisa ele joga F5 O adversário fala Não joga não O Krikor fala Calma Rei F2 Simplesmente protegendo Aqui a torre Agora pode tirar o Bispo A vontade Rei G7 foi jogado E depois de Bispo C4 Simplesmente O Giancarlo Sentiu que não dá mais, né? Aí abandonou Aqui a partida Pessoal Não dá mais Aqui realmente Muitos peões a mais O Krikor castigou Aqui O Gambito Benko O Gambito tão querido Do grande mestre Rafael Leitão Mora no coração Do grande mestre Rafael Leitão E vamos dar uma olhada Aqui na precisão No relatório Aqui Espetáculo aqui De partida do Krikor 93.8% de precisão Não errou nada E aqui Realmente ficou difícil Mas a gente vê que Apesar da abertura Incrível O computador ainda gosta Mas é aquela história Entre computadores O computador aceita tudo Agora entre seres humanos É meio o que o Grande mestre Rafael Leitão falou Claro, gente Entre altíssimo nível Nós amadores Podemos jogar O Gambito Benko Com a vontade Fazer as nossas capivaradas Nos divertirmos Mas no nível profissional Realmente Costuma ser castigado E vamos dar uma olhada Aqui na classificação Aqui Do Do torneio Olha só que legal Krikor está indo muito bem Galera 11ª colocação Está aqui com Na 11ª Num torneio muito forte Olha quem está ganhando Aqui O Darius Com 2.665 De hate O Gareyev Que é a lenda O recordista mundial De partidas simultâneas Às cegas 48 Se eu não me engano Aqui O Christopher Yu Está indo muito bem Quezada Enfim Torneio muito forte Leandro Krisa Alan Pichot Aqui o oitavo Robert Rungaski Grandes nomes Aqui E destaque Também aqui Para o nosso Armen Prodian O nosso mestre Frid Armen Que está jogando Uma barbaridade Bonito de ver O Armen Jogando e se destacando Também Entre os primeiros Colocados Do torneio Tá bom galera É isso por enquanto A gente segue aqui Trazendo mais notícias Do Continental Das Américas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Só lhe faltava Uma bela dama Judite Pouga Apareceu Pra dar cheque No tabuleiro De xadrez No tabuleiro No tabuleiro Vejo Paduleiro Amém.